Olá, olá, olá! Semana passada eu postei o meu primeiro vídeo tocando Falta Doce Beethoven Virus Se você ainda não viu meu vídeo tocando Beethoven Virus Pode clicar aqui Ah, hoje eu tenho um monitor, hoje eu estou me vendo Oi! Finalmente, hoje eu não vou clicar fora com o outro vídeo Então se você... Aí toda vez que eu for indicar alguma coisa eu vou ter que cuidar com o monitor Então se você... Agora tá valendo, tá? No primeiro eu não coloquei link, mas agora vai ter um link Se você ainda não me viu tocando Beethoven Virus Clique aqui Não se preocupe, não precisa clicar agora Porque toda vez que eu fizer assim Ia aparecer um link Depois eu coloco o link de novo no final do vídeo Então você pode assistir esse vídeo primeiro até o final E lá no final do vídeo você vê os links que eu mostrei durante o vídeo E eu vou colocar na descrição do vídeo também Pra ficar melhor Então se você tá na página normal do Youtube Os links também vão estar aqui embaixo na descrição Se você veio muito do futuro os links estão... sei lá... atrás Quero falar do vídeo que eu mandei agora há pouco Dos 5 fatos sobre mim Bom, se você ainda não viu esse vídeo Então seja melhor você ver antes de continuar com esse Então tá aqui pra quem ainda não viu Clique aqui Primeiramente eu quero dizer que eu fiquei muito contente com a recepção calorosa Que o vídeo teve no Facebook O pessoal de lá gostou bastante Algumas pessoas viram o vídeo até o final E eu fiquei bastante feliz, muito obrigado pelos comentários Pelos likes Eu não tava esperando que tanta gente fosse gostar E eu fiquei feliz com isso Valeu! Então no meu primeiro vídeo tava meio... Eu tava morrendo de vergonha na verdade na hora de gravar Porque foi a primeira vez que eu fiz um vídeo falando... Com a câmera I love you! E eu tive uma certa insegurança também Porque quando você edita um vídeo Eu fiquei mais de um mês editando o vídeo Vocês iriam ter percebido Se bem que na primeira semana ele já tava quase pronto Aí fiquei enrolando, enrolando Eu ia tentar fazer ele ficar melhor Eu ia gravar outras partes e emendar Mas ia ficar ruim porque ia ficar emendado E daí eu resolvi mandar o jeito que tava E quando você edita um vídeo Você é obrigado a assistir ele dezenas de vezes Então você acaba perdendo meio um pouco a noção Sabe? E foi muito bacana A maioria das pessoas que eu convidei pra fazer o vídeo Já me disseram que vão fazer Mesmo demorando dois anos E só recapitulando Eu convidei cinco pessoas pra fazerem um vídeo Contando cinco fatos sobre elas Porque... Porque eu gosto de números quadrados 25 fatos 25 fatos A Kelly da Educação Física O Richelli, colega de faculdade Que já disse que vai fazer O Estevam, colega de Obemap Obemap O Xande, que eu conheço da internet Já disse que vai fazer também E a Io, que eu também só conheço pela internet A Io me contou que ela tava pensando em fazer um vídeo Com os cinco fatos dela E me convidar Eu fui mais rápido Bom, teve algumas pessoas que me sugeriram começar um vlog Bom, isso é bom É um sinal que elas realmente gostaram do vídeo que eu fiz Ou será que elas estavam sacaneando? Eu não sei se isso que eu tô fazendo é propriamente um vlog Mas eu já falei que algumas vezes eu vou postar alguns vídeos desse tipo Eu já falei que não tem como eu ficar postando vídeo com frequência periódica Frequência periódica é uma impressão que faz sentido, né? Frequência periódica Frequência periódica Mas vez ou outra eu vou fazer vídeos assim E vou continuar postando vídeo Pretendo postar mais vídeos tocando flauta doce Já tem duas músicas que eu tenho em mente Que eu quero gravar E eu quero fazer uma versão da Beethoven Vires Mais trabalhada Então eu quero fazer ela Gravar só o áudio dela Porque daí eu posso gravar várias vezes Eu posso errar, voltar de um ponto e gravar um ponto Juntar, fazer duas vozes, enfim Daí vai ficar como se fosse uma versão de estúdio Não de estúdio porque eu vou gravar na minha casa Mas é uma versão editada da música Algumas pessoas, duas pessoas reclamaram E eu acho que bastante gente sentiu isso também Que o vídeo que eu fiz devia ter sido mais curto Também concordo Só que eu não consegui Fiquei um tempão gravando o vídeo E daí quando eu fui cortar o máximo que eu consegui cortar A primeira versão que eu fiz dele que eu ia mandar pro YouTube Tinha 13 minutos E depois eu cortei mais um pouquinho Deixei ele com 10 e 30 Uma pessoa me sugeriu um vídeo por volta de 8 minutos E outra me sugeriu que eu tivesse deixado ele com 3 minutos Eu nem consegui jamais fazer isso Mas eu também acho que ele devia ter sido mais curto Então eu vou tentar das próximas vezes Fazer vídeos mais rápidos, curtos e objetivos Nem que eu tenha que ficar falando rápido igual político Quando tá acabando o tempo do horário eleitoral aqui tudo Bom, alguns outros comentários do vídeo pra quem quiser saber É, não, eu não toco violão muito bem Eu tô aprendendo agora mesmo Eu não sei tocar nenhuma música inteira Caramba, agora que eu percebi que eu não sei tocar nenhuma música inteira Choque de realidade Bom, aquele dia o violão não apareceu né Eu tava sem o monitor pra me olhar Então hoje vai continuar não aparecendo Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar As coisas vão melhorar muito quando eu aprender a fazer o acorde de... Fá Não, é sério gente É sério Fá maior Não que seja o acorde mais difícil Mas que entre os acordes que eu tenho dificuldade Ele é o mais comum de aparecer nas músicas Porque veja bem, ele não é ó Ele é assim Tem que deixar a mão esquerda assim, ó E o problema Não tem problema nenhum fazer isso, ó Fácil, ó Esse é o acorde O problema é Quando você tá lá no outro acorde Suponhamos Aqui No Dó E tem que mudar de uma vez Pro Fá Fó Simplesmente não consigo E achar Eu pego e falo Opa, vou primeiro tocar essa música Ai eu to tocando de boa Parece um Fá maior E o legal é que os artistas que eu gosto Teimam Em colocar Fá maior nas suas canções Valeu Bom, sobre o inglês agora Eu aprendi inglês fazendo o curso Por 5 anos Aqui Que é uma escola muito boa aqui de Campo Grande E na verdade a duração certa do curso São 4 anos Mas eu fiz 5 porque o primeiro ano Era o nível do curso especial pra criança Eu tinha 12 anos na época E tem esse nível lá Tem 2 anos na verdade próprios pra criança Que incluía colocar um rabo de macaco E sair dançando pela sala Mas foi legal, eu me divertia bastante lá Os professores eram muito legais E assim eu aprendi a falar inglês O que mais que eu tenho que falar? A iluminação está estranha É, eu queria falar isso Faz uma semana que eu queria falar isso E para a nossa alegria Vamos encerrando o vídeo por aqui Porque já está muito tempo Já falei muito Nossa, eu falei muito, não é porque eu tenho falado nem metade do que eu falei Eu já falei muito, o vídeo já está com não sei quanto tempo Você do futuro sabe Não sei qual é o tempo Mas ela deve estar um pouquinho longo Aqui, Rafael Cadê a barrinha aqui? Uh, onde é que ela está? Vou fazer uma aposta Eu acho que ela está O... Como chama? A bolinha da barrinha do tempo Ela deve estar Aqui Acertei? Então é isso gente Tchau, tchau Dê uma olhada aqui na descrição do vídeo Talvez tenha alguma coisa interessante Talvez não tenha Mas vale a pena dar uma olhada Um abraço Eu estou vermelho Melhorou a iluminação? Vou ficar segurando ela aqui Descubra que a iluminação está ruim Está acabando a bateria dela Tchau 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 Tchau